Eu escutei meus passos tipo pra cá Droga 1, 2, 3, Stephanie Eu levantei na hora errada, caralho Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Droga! 2, 3, Matheus Oi galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é PixCond com a letra do nome Porém eu vou gravar esse vídeo sozinha É claro que não Eu estou aqui com a Rafa, Stephanie, Luiz, Matheus, Giovana e Rebou Todos nós vamos ter que nos esconder apenas com a letra do nosso nome Então por exemplo, a Rafa tem que esconder no lugar com R Tipo, rua, roda Também tem Muitas ideias, muitas ideias E aí a gente vai fazer zero em um aqui Quem sair primeiro conta Tá, mas vale só o L do meu nome ou vale o P também? Não, o Luiz tem um nome composto, ele tem dois Então quem tem nome composto pode usar Se ele quiser se esconder É, a pessoa tem que escolher a rodada, mas não pode ajudar A pessoa tem que escolher o nome que quer Porque o nome do Luiz é Luiz Felipe Com P, Felipe é com P Então posso usar por rodada um nome diferente, entendi Capricha no like, qual que é a nossa meta, Ju? A nossa meta de likes vai ser 60 mil likes Capricha no like E se inscreve no canal pra gente bater 12 milhões de ajuda Tema belic, suportável, querendo participar do vídeo aqui Gente, não ignorem que a gente tá assim A primeira a contar é a Stephanie Então bora começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Eu vou esconder, eu vou esconder na roda 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 Olha só, vai no lavabo lá da casinha? Vai, eu vou na roda do cinema então 25, 26, 27, 28, 29 Vai esconder junto comigo, eu vou Lavanderia, vai ficar onde? Pô, eu vou ficar na maquina de lavar aqui, moleque T1, T2, T3, T4, T5, T6 Missão, tô ficando pra cá, tô ficando pra cá Pô, já, então vai 40, lá vou eu Gente, olha só, o Luiz e o Rebô, é Luiz e o Leonardo, né? Então eu acho que eles estão na lavanderia Mas antes eu quero ver se tem alguém aqui É, se ela botar a cabeça aqui já era, mano Tem que ficar meio, meio, meio assentado aqui Ela tomou a cabeça, ó Gente, eu vim aqui pro lavabo da casinha É um lavabo, né? É um banheiro que tem na sala E aqui é a casinha do Face, tem um lavabo aqui E eu tô nele O Matheus, eu pensei o seguinte O Matheus pode estar no mato Pode ser, mas não tô vendo ele aqui Deixa eu ver aqui atrás do carro Embaixo do carro 1, 2, 3, Rafa! A Rafa tava na roda, sabia Ela tinha falado, eu fiquei de face case Mas é a tia Rafa Cara, ainda bem eu ia entrar na casa sem olhar Ainda bem que eu voltei Ela encontrou a Rafa Ela acabou de achar a Rafa, né? Pensa, pensa, pensa no lugar com ele aí, cara Com ele? Com ele é difícil, cara, lavanderia É, vamos pra me tragar Lavanderia Gente, que raiva Eu tentei fazer isso aqui, ó Tentei dar a volta aqui, ó Pra ela não me ver Mas ela me viu Tô ouvindo barulho aqui fora Mas eu não tô vendo ninguém, gente Eu vou entrar porque eu tô achando que eles estão na lavanderia Ah, droga, não Não, não Onde você tava? Eu tava na máquina de lavar Ah, eu achando que você tava no mato Droga Mas eu tô atrás do glitch E do rebouca Eles ficaram fazendo planinho contra mim Ah, eu rodei feio Eu rodei muito feio Eu acho que o Matheus foi peba Eu acho que eu vou tentar sair daqui E lá por trás, pela lateral Não vou tentar bater Vamos lá Vou continuar assim Vou ficar atrás da janela Alguém tá correndo Eu não vou conseguir essa pessoa Meu Deus, eles usaram uma estratégia O que houve, gente? Você tava com a gente junto? Não Caraca, o Felipe se bateu baixo Gente, eu não tô conseguindo sair daqui A vanderia aqui Meu Deus Eu morri a dor Um, dois, três É boa Todo mundo já se bateu Será que eu posso ir? Falta a Ju ainda Droga Não consegui bater eles Tudo bem Mas falando de eu batei a Rafa e o Matheus Tá bom Falta a Ju ainda Falta a Ju Pensei que todo mundo já tinha se batido Ai, Ju, eu não sei nem onde Casinha Será que ela tá na casinha? Ela não tá na cozinha Droga Eu estava atrás da janela do cinema Eu não pensei nisso Eu pensei agora Bom, gente A Stephanie Ela conseguiu me bater primeiro Então é a minha vez de contar E vamos ver se eles vão conseguir usar a criatividade E se esconder em lugares diferentes, né? Vamos lá Vamos começar, gente Um, dois, três Quase, vou ficar atrás Já vou na porta Eu quero mudar P agora Gente, eu vou ficar com os lagartos P, eu posso contar de uma planta também Felipe, P Dezenove, vinte, vinte e um Eu não sei onde eu me escolhi A mesa Mesa Vou ficar atrás da poltrona Porque é com P Gente, eu vou atrás da arma J, jardim Duvido que ela mexa Que ela não vai me procurar Gente, tô aqui atrás da poltrona do cinema Eita, que todo mundo desaparece rapidinho, né? Tô aqui pra lavar a louça, galera Minha estratégia É esperar alguém ser batido Parece que tem alguém ali atrás É minha irmã! É minha irmã! Um, dois, três, treinada Você quer guardar cachorro? Você não saiu daqui? Não é um metro nenhum Que barulho é? Ela bateu a ju, ela bateu a ju Por que você tava ali no jota? Ela tava no jardim Ah! Eu tô tentando ouvir agora onde que a Rafa tá Pra eu saber quando eu posso sair daqui ou não Só que eu não consigo escutar nada Porque eu tô muito longe Eu escutei meus passos Tipo pra cá Droga Vamos ser a Stephanie Um, dois, três, Stephanie Eu levantei na hora errada Caraca Bateu a Stephanie Bateu a Stephanie Meu Deus Eu tô com muito medo Ai, ela botou a cabecinha assim Galera Aqui na lavar a louça Tá muito arriscado Vou lá pra lavanderia Olha aqui a lavanderia O Rebo desistiu, gente Ele foi embora Mas eu vou continuar aqui Porque eu acho que ela não vai procurar aqui Não, não, não Ele não O Luís foi pego Meu Deus Vou dar uma volta Vou dar uma volta Tava atrás da poltrona do cinema Ele tá usando Felipe dele Que é com P, gente Eu vou usar o B de Baltar também Coé, Matheus, coé, Matheus Cadê ela Aquele esquema Aquele esquema, aquele esquema fica aqui na mar. Corre, moleque. Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus, vocês já foram até aqui também. Gente, ainda falta o Matheus, a Giovana e o Rebô, que tá usando o nome dele de Leona. Tá todo mundo aqui. Tá eu, Matheus e Rebô. Vocês conseguem identificar pelo som? Olha, vem. Não dá não, mano. É muito sorrateiro. Gente, eu acho que o negócio é em nós três. E ela não vai conseguir bater todo mundo. Alguém vai se salvar. Ela já bateu a Ju primeiro. Meu Deus, voltou o Zéu, vem. É o Rebô. Volta a Ju, volta a Ju, volta a Ju, volta a Ju, volta a Ju. Não dá seis, Léo. Era ele. Ele tava onde? Na lavanderia. Deu minha cabeça. Ninguém vai dar a sua cabeça. Pô, não tem como ali, olha que eu fui olhar. Falta a Matheus e o Giovana. Calma, calma, calma. A Ju tá olhando pro lado muito fixo. Procura, Rafa. Eu fui de maluca pela sala. Para, Ju. Não desci a Juana. Cara, a Juana tava onde? Eu tava no... Estratégia do grego, estrategia. Ó, tem que falar pra saber se ela fugir. Eu tava no guarda-roupa, que fica lá no quartinho. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Droga! Nos três, Matheus! Aê, o casal flash que conseguiu se bater. Tava onde, Matheus? Cara, eu fiz uma missão. Eu tava na mesa lá do estúdio, fiquei escondido. Depois eu dei a volta, fui pra máquina de lavar. Depois eu dei a volta pela mansão. Pra me bater aqui. Eu mato, eu fui até qualquer lugar. É o Coringa, pô. E tava na minha vez. Então eu vou contar, hein, gente? Última rodada, eu que vou contar. Então vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, três, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez, nove, dez, nove, dez, nove, Pô, não tem ideia de onde eu vou ficar, cara. Pô, acho que eu vou ficar na máquina de gelo Tô na sala Tem alguma coisa? Na dispensa não tem nada 39,40 Tô indo Meu olho ficou bugado agora Gente, que isso? O Luiz tá na piscina Gente, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo O Luiz tá na piscina Haja coragem, hein? Mas eu já te vi, Luiz Como é que você me viu? Não é possível Eu parei de contar de um negócio mais da ponte Ah, não dá pra ver não, Ju Você roubou Dá pra ver sim Gente, eu vim pra rua porque meu nome é R Então eu vim pra rua Eu não consigo entrar em lugar nenhum Vou ficar na máquina de gelo E é que ela vai me ver? Droga Gente, eu entrei na piscina à toa Mas o Luiz tava embaixo da ponte Então 1, 2, 3, Luiz Eu vou... Deixa eu pensar Ó, Rafa Eu acho Nossa, achei que era alguém Eu acho que a Rafa tá na rua Porque eu tenho a leve impressão de ter ouvido no barulho da porta Então eu acho que a Rafa tá na rua Caramba Opa Ai, gente, eu não consegui me bater Eu tava na rua L de Leonardo S de Stephanie G de Giovana M de Matheus Eu vi alguém É a Stephanie Vi a Stephanie 1, 2, 3, Stephanie Gente Caraca, a Stephanie pensou legal agora É essa sauna Ela bateu a Stephanie Ela conseguiu bater a Stephanie, gente Ih, eu vi a Stephanie A Stephanie rodou, mano Cara, não Eu fiquei... Meu corpo tava todo em cima desse braço aqui, ó Senão eu caia na água Cadê? Vou procurar o resto Dá pra sair? Não, não, não Acabou de voltar porque a Stephanie foi pega Eu vou tentar olhar com a câmera Será que tem alguém no cinema? Ela tá rogando Acho que eu não tenho O Matheus tá aqui também Silvio O que que é isso aqui? Que lugar é isso que tu tá... Gaveta Não tem ninguém no cinema Acho que eu não vou por dentro da mansão, não Acho que eu vou por fora Gente, acho que o Matheus vai sair Cara, L, M, G Aqui não tem nem porque tem alguém, né? Ó, calma aí Opa 1, 2, 3, Matheus 1, 2, 3, Leal, rebô Meu Deus, gente Foi duplo Galera, não tem como Foram os dois ao mesmo tempo Onde vocês estavam? A gente fez uma missão, né? Eu fui pro micro-ondas Máquina de lavar-louça Máquina de lavar Nossa, Giovanna Cara, em que lugar a Giovanna tá? Eu não sei se ela me viu Ela tá com a rafa Guarda-roupa Guarda-roupa Geladeira Gente, tem o Gol também Não tá, gente Cadê ela? Gente, eu odeio essa tensão de procurar alguém Parece que em qualquer momento você pode levar um susto Ela tá aqui perto Cara, mas onde ela estaria aqui? Ela não vai de novo Tá muito seguro Gente, cadê a Giovanna? Ela tá chovendo E a Giovanna não aparece Gente, eu não sei onde a Giovanna tá Eu já olhei no Gol Na geladeira Guarda-roupa, ela já se escondeu, né? Eu vou sair Tem um lugar que tu ainda não viu Vai, vai procurar no meu aparato não Gente, cadê ela? Cadê a Giovanna? Onde ela tava? Eu tava lá no guarda-roupa do quartinho da bagunça Sem ser de brinquedo Você ainda falou, né? Guarda-roupa Qualquer lugar que tenha guarda-roupa, ela pode estar E eu não tava dentro do guarda-roupa Você achava folhada nele Você podia estar na garagem também Mas ia ser muito óbvio Eu nem fui na garagem Mas você passou em frente Eu tava escondida Tipo assim, eu tava no guarda-roupa Mas eu botei o varal com pano de chão na minha frente Pra você não me ver Ai, gente esperta Galera, pra vocês Quem foi o vencedor? Eu quero saber Eu bati muita gente Ah, é verdade Mas alguém que não... Eu não fui pega nenhuma vez É, verdade Eu acho que foi a Giovanna, gente A Giovanna foi muito bem E eu quero saber qual que é seu nome E onde você se esconderia, né? Comenta aqui seu nome E comenta onde você se esconderia com seu nome Ou com os nossos nomes mesmo Eu não me escondi no Jeep Eu ia me esconder no carro da Rafa Caraca, é verdade Ia ser muito ruim Porque se a pessoa me achasse Ainda ia ter a burocracia de abrir a porta Então eu pensei, não E eu quero saber Quem que vocês acham que se escondeu o pior? Eu acho que foi o Luiz Foi muito fácil achar ele na piscina Ah... Ele deu a vida O moleque tá todo molhado Mas eu quero saber de vocês Então comenta aqui embaixo Comenta aí também Se vocês querem mais vídeos aqui na mansão Com a galera E deixa muito like nesse vídeo A nossa meta é 60 mil likes Então tá prestando like Se inscreve no canal Pra gente bater 12 milhões Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau